Fala aí meus amigos mais uma vez eu aqui o Jack de volta né só que hoje estou com um vídeo diferente aí no canal beleza é isso daí como ligar caixinha de pendrive no aparelho de som ou com conexão RCA beleza é isso aí a primeira coisa que você vai fazer o seguinte você vai pegar aqui ó e vai ver aonde estão conectados os fios que vai para o alto-falante aqui são são quatro alto-falantes aqui ó que podem ser ligados aqui então aqui são dois de um lado e dois de outro e mais dois de um lado dois de outro só que que é o seguinte você vai identificar onde vão as saídas beleza e eu vou mostrar aqui no diagrama aqui então aqui entra o primeiro lado o segundo que é o positivo e negativo aqui do outro lado vem o outro positivo e negativo e aqui a saída certo aí você vai fazer o que vai ligar dois fios no positivo de um lado e dois fios no negativo de outro e vai ligar os cabos RCA e vai ligar no aparelho na saída de RCA do aparelho é só identificar aqui aonde estão as conexões é isso aí vou mostrar um pouquinho como é que ficou eu já fiz um aqui vou mostrar um aqui ó e vamos lá A verdade é seu comédia, seu som tá faltando tudo Cadê seu grave? Cadê seu médium? Cadê o seu abuso? A verdade é seu comédia, seu som tá faltando tudo Agora eu já não sei se é meu som que toca muito Cadê seu grave? Seu médium e seu abuso? Comédia não adianta, não adianta ficar puto É o show que o dia de Adriano que chega quebrando tudo Cadê seu grave? Cadê seu médium? Cadê o seu abuso? A verdade é seu comédia, seu som tá faltando tudo Seu som tá faltando tudo Seu som tá faltando tudo 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 Beleza, é isso daí Então pra você ligar Basta olhar no CI E ver aonde é a entrada E aqui as saídas E aí plugar os RCA Aonde ele Ele sai aqui, o áudio aqui Só identificar na placa onde tá o CI Fazer a soldagem dele E ligar aqui E aqui digo os RCA É isso aí De acordo com esse desenho Qualquer dúvida Posta aí no comentário Que eu estarei esclarecendo Para maiores informações É isso aí Vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau